Vamos agora falar sobre as vendas para você e afiliado. Vou passar aqui algumas estratégias, vou falar sobre como você deve começar a trabalhar. Primeiro ponto, pessoal, vender é ajudar. Eu sei que muita gente fica com medo, né? Ah, Diego, vender, eu não gosto de vender, eu não quero vender, vender é ruim, vender é do mal. Mongolês, velho, mongolês. Vender é você ajudar a pessoa a realizar aquilo que ela quer. Então, grande parte das vezes, as pessoas associam o cara que é vendedor com a pessoa que é chata. Mas, isso mostra simplesmente a inexperiência por parte daquela pessoa, daquele vendedor que fica postando a barra ou querendo entregar um produto para uma pessoa que não quer. Por exemplo, você está na balada, está lá dançando e tal, épocas quando não tinha coronavírus. O que acontece? Se um boizinho chegar na menina sem ter flertado, né? Não sei nem se usem dessa palavra, sem ter dado aquela olhadinha, sem ter, enfim, se aproximado de alguma forma estratégica antes e já chegar lá metendo um beijo na menina, muito provavelmente ele vai levar um tapa. Até porque não tem como você chegar aí. Tem até uns caras que são muito lindos, né? Mas tudo bem. O normal não é esse, galera. Então, a mesma coisa vai ser aí com venda. Você não pode simplesmente chegar, mete um link para uma pessoa e sai correndo. Então, o que é que acontece? Eu vou passar aqui para vocês estratégias. Até porque, por mais que hoje a layout seja gigante, a gente tenha afiliados, tem equipe comercial, quem começou essa bagaça aqui sozinho, vendendo de um a um, fui eu, tá? Não sei se você sabe disso, mas quando a layout começou, quando eu vim do curso presencial para o curso online, eu comecei e comecei sem ninguém, vendendo de um a um, na raça, na unha. Então, vamos aqui entender como é que funciona. Estou aqui dentro do Hotmart, aqui em produtos você já viu, você vem em produtos, sou afiliado, e você vai ter aqui a sua lista de produtos afiliados, por exemplo, da layout e dos demais. O que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui o produto que você quer, né? Vem aqui, eu posso cancelar a afiliação, ou vem na plataforma Hotlinks, pega aqui a sua página de venda, copia, tá? Você pode até usar um bit.ly da vida, um encurtador, se não quiser, que tenha essa extensão, Go Hotmart, não tem problema nenhum. E aí você já salva aqui, por exemplo, num bloco de notas. Então, está aqui o link que eu vou vender. Mas, o que acontece, pessoal? Antes de você sair por aí, querendo vender a torta e a direita, empurrando o link na cara dos malucos, você precisa entender esses seis passos aqui que eu deixei para vocês, tá? Então, vendas é o quê? Vender é ajudar. Já acaba com esse preconceito que você tem aí consigo mesmo, tá? Vender é ajudar as pessoas. Então, o primeiro ponto é, nesse produto aqui, vamos botar aqui produto. Produto Ovo de Páscoa. Vou fazer aqui como exemplo, tá? Quem é o avatar? Para quem esse produto vai estar ajudando? Quem esse produto aqui pode estar, enfim, revolucionando a vida dele, ajudando ele a ter uma renda extra? Então, provavelmente, produto Ovo de Páscoa, o avatar vai ser mulheres. E aqui é sempre escura, tá, pessoal? Você vai dizer, ah, mas pode ser que um homem compre. Pode, não tem problema nenhum nisso. Você não tem que entender aqui o grosso, o seu cliente ideal. Muito provavelmente são mulheres. Qual a idade de mulheres que vão fazer o Ovo de Páscoa? Aí, eu diria o seguinte. Eu diria que são mulheres que estão ali com os seus 23, 24, 25, já estão ali para casar, já estão ali, né? Próximo aí, se formando, já estão tendo uma necessidade mais real de dinheiro. Eu não diria mulheres de 17, 18, 19, 20, 21. Até porque grande parte dessas mulheres, lembrando, salva essa sonha, é sempre o genérico. Tem alguém que banca a vida delas, então, vamos botar aqui, ó, de 25 a 40 anos, beleza? Ou a gente pode diminuir, ó, 25 a 35 anos. Então, mulheres de 25 a 35 anos que tem um perfil aí empreendedora, certo? Então, não necessariamente é uma mulher que trabalha com cozinhar. Até porque ela pode ver isso como uma oportunidade desse momento, uma oportunidade de mercado e que ela é empreendedora, ela trabalha com rinodeio, ela trabalha vendendo água, ela trabalha, sei lá, qualquer coisa. É empreendedora, é desenrolada. É esse perfil aí de gente. Beleza? Então, mulher é 25 a 35, empreendedora. Aí, eu poderia botar aqui que trabalha com cozinha, beleza? Cozinhar, ou que gosta de cozinhar. Beleza? Isso aqui é um outro ponto, porque, beleza que a mulher não é empreendedora, mas tem muitas mulheres que gostam de cozinhar e podem ver nesse momento de quarentena uma oportunidade para fazer uma renda extra. Então, muitas vezes, você não conhece essa mulher, mas você conhece o marido dela. Então, você pode chegar para o seu amigo, pô, velho, a tua esposa já cozinha bem pra caramba, tu já pensou em fazer ovo de Páscoa, aproveitar aí a Páscoa, né, as pessoas em casa, para ela, enfim, fazer uma renda extra, fazer os ovos de Páscoa e vender para a galera aí. O cara vai dizer, pô, é mesmo, né, vou falar com ela. Então, assim, a gente, quando vende curso, a gente não vai vender curso, você tem que vender o resultado, você tem que vender o sonho, tá? Eu sempre falo isso para todo mundo. A gente não vende curso, a gente vende o sonho, a gente vende a realização. Ninguém quer comprar um curso de ovo de Páscoa para fazer ovo de Páscoa. O cara quer o resultado que o ovo de Páscoa dá, money. Ninguém quer fazer um curso de AutoCAD, quer o dinheiro por detrás daquilo, quer fazer um projetinho ou quer estagiar ou quer pegar um emprego. Então, lembra disso. Quando você vai falar com a pessoa, com o seu avatar, não é, olha, tu quer fazer o ovo de Páscoa. Merda, ninguém quer fazer o ovo de Páscoa. Olha, tu já pensou em ter uma renda extra ainda a Páscoa? Caraca, isso muda completamente a forma da pessoa visualizar aquele produto que você está trazendo, tá bom? E quando você falar que é R$47,00, vai até o cara paga antes de falar com a mulher só para dar de presente, tá? Então, mulher de R$25,00 a R$35,00, empreendedora, gosta de cozinhar. Beleza, coloquei aqui pessoas que já trabalham, tá? Pessoas que já trabalham, já trabalham com chocolate. Então, um exemplo, tá? A Júlia aqui da Layout, que trabalha aqui comigo, que é a gestora de afiliados nosso, ela faz brownie para vender. Brownie, brownie, eu sei um brownie. O que acontece? Você tem aí milhares de Instagrams de pessoas que vendem brownie. E se você chegar lá numa 1 dizendo no direct, opa, tudo bom? Tu já pensou, eu gostaria de saber se você trabalha com ovo de Páscoa. Do nada, assim. A pessoa vai dizer, pô, não trabalho, que pena. Poxa, você já pensou que você poderia trabalhar com ovo de Páscoa e aproveitar a Páscoa e fazer um dinheiro extra. Eu quero dizer, pô, estava pensando, mas eu não sei como fazer. Olha, eu tenho a solução. Eu tenho um curso que ensina como fazer ovo de Páscoa. Ah! Vamos agora falar, por exemplo, no nosso segmento, engenharia, condição civil. Você tem aí milhares e milhares de amigos conhecidos que estão aí na quarentena e estão sem fazer nada. Não estão com projeto, não estão com obra. Você chega para a pessoa, poxa, pessoas mais novas. Vamos pensar aqui no público, por exemplo, eu quero vender o Excel. Então, poxa, você já pensou aí que, pô, quando voltar à quarentena, tu não aprendeu nada de novo, tu perdeu esse tempo todinho sem ter feito nada. Pelo amor de Deus, né? Vamos aprender o Excel, é básico. Ou, poxa, velho, tu já sabe, né, que toda empresa, que todo estágio pede Revit. Como é que tu não fez Revit ainda? Aproveita esse estágio, aproveita esse momento de quarentena para aprender. O que tu não vai aprender aí, enfim, quando voltar às aulas. Quando voltar às aulas, velho, ferrou. Pô, a faculdade vai dar aula de manhã, vai dar aula de tarde, vai dar aula de noite. Vai ser uma dona nação. Então, aproveita esse momento aqui agora. Ah, Diego, mas eu não tenho dinheiro. Você tem que falar para o cara o quê? Pô, eu não tenho dinheiro. Poxa, isso é uma questão de prioridade. Me diz o negócio, velho. Quando voltar agora da quarentena, tu vai ficar o quê? Vai ficar sem trabalhar? Tu vai ficar sem estagiar? Já pensou que com o Revit, com o Beam, você pode fazer projeto de casa? Você pode fazer projeto sem precisar sair do seu computador, sem sair da sua casa? Você pode fazer tudo isso online? Então, você tem que trabalhar com argumentos. Não é só empurrar a água abaixo da pessoa. Então, vamos lá. Segundo ponto. Onde o seu público está? O seu público está em casa. Igual a quarentena, filhote. O que acontece? O seu público está em casa, ele não tem como sair e ele vai lhe ouvir. Beleza? Então, o seu público está em casa, quarentena. E aqui ele vai estar onde? Facebook. Ele vai estar aqui no Instagram. Então, vamos botar esses dois aqui como prioridade. Quando eu comecei, como é que eu fazia, pessoal? Eu entrava, olha só, em outros Instagrams de engenharia, de arquitetura. Vi os comentários das pessoas reais e ofereci o produto. Diga aí. Sagaz pra caramba. Por exemplo, sempre tem uns memes assim. Tem dezenas, milhares, eu acho, do Instagram de engenharia. Engenharia de depressão, arquitortura e por aí vai. Eu chegava vendo vídeos comentários. Já tinha assim, uma imagem. Depois do web... Meu sonho é usar a quarentena pra voltar pro escritório aprendendo Revit. Aí, um bocadinho te respondendo. É isso mesmo. É o meu sonho. Eu quero. Eu vou conseguir. Ih, eu falo na linda mão. Opa, tudo bom? Você já trabalha com Revit? Tal. Você já manuseou Revit? Eu vi que tava querendo aprender Revit. E não mandava logo de cara o link de compra. Só soltava a conversa, entendeu? É como se fosse um namoro. Você não pode chegar metendo um beijo. Só joga a conversa. Deixa a pessoa responder. E depois traz a solução. Ela vai dizer. Poxa, é mesmo. Eu tô querendo, mas eu não conheço um curso. Você entra falando. Então, beleza. Onde a pessoa tá, você já sabe. Facebook, Instagram. Já dei a dica pra você aí dos comentários, tá? Dentro do nosso curso avançado também, tem uma coisa que é bem interessante. Tem um softwarezinho que ele rastreia todos os grupos de WhatsApp. Pois é. E você consegue rastrear grupos de engenharia, grupos de arquitetura, grupos de Facebook de engenharia e de arquitetura. E ir entrando em contato. O que é que eu sempre digo? Não chega e joga nos grupos aleatórios. Galera, comprem isso. Não. Vai no privado. Vai no A1, tá? E não é tanto trabalho. Se você fizer uma mensagem, tá? Uma mensagem padrão e for dando copiar e colar pros contatos, você consegue fazer isso muito rápido. Eu vou mostrar isso aqui pra vocês, tá? Em seguida, com o aplicativo Convert. Aplicativo Convert. Beleza? Já já eu mostro. Então, problemas. O que é, de fato, que o nosso produto busca resolver na vida daquela pessoa? Então, é o estágio, é o emprego, é a renda extra, é com o projeto. Enfim. Aquele seu produto, ele vai suprir algum problema. Até aqui, ó. Em questão da quarentena hoje. Aproveitar o tempo. Você vai dizer, pô, bicho, tu vai ficar o quê? Sem brincadeira. Só vendo Netflix esse tempo inteiro. Ah, não. Mas eu vou fazer o curso gratuito no YouTube. Bacana. Mas tu não vai receber o certificado. Tu não vai poder depois computar como que agora era na faculdade. Tu vai ter que pagar de novo. Isso é bacana. Entendeu? Então, qual o problema que a gente vem para resolver? Principalmente agora é aproveitar o tempo, velho. Otimizar o tempo. Produtividade. Pelo amor de Deus. Essa é a palavra, tá? Quarto ponto. Ajuda as pessoas. Então, novamente, volta a bater essa tecla. Muitas vezes as pessoas ficam como? Chegam para falar com uma pessoa, tá? Isso você... Pense bem. Você está inserido em vários grupos de WhatsApp. Você pode ir falando com aquelas pessoas individualmente. Então, o que acontece? As pessoas chegam. E aí, elas simplesmente querem fazer uma mensagenzinha. E mandar um link. E pô. O que é que vai acontecer? Tu vai ser banido. Você tem que entender os produtos que você tem. Então, vamos supor agora que você é afiliado à Leal. Que você tem aí o produto A, B, C e D. Você pode conversar com a pessoa antes. Pegar uma mensagem que faça com que ela converse com você. Gera ali automaticamente uma afinidade. E aí, você oferece o produto que faz mais sentido para ela. Pega a visão. Até porque, muitas vezes você chega. Pô, velho. Eu comprei Revit. O cara, pô. Não queria. Eu queria aprender a outro cara. Nem a outro cara você mexer ainda. Tá? Então, você o quê? Ouvir é mais importante do que falar. Beleza? Promoções e layout. Se você observar, a gente tem promoções toda semana. Toda semana a gente troca promoções. As promoções começam na segunda e encerram no domingo. Por que isso, pessoal? Porque quando você tem promoção, você consegue criar um senso de urgência, tá? Então, você cria um senso de urgência e consegue estar pressionando aquela pessoa, de fato, a tomar uma decisão e comprar aquele produto que é seu. Então, por exemplo, vamos supor que a gente está com a promoção agora do Revit Essential. A gente criou esse novo produto com o template da BNT aí, bem bacana. E esse é um produto que está aí por R$197,00 ou R$100,00 e vai sair por R$10,00. Pronto. Bacana. Velho, e isso é um motivo para você estar conversando novamente com o seu cliente. Isso é um dos principais erros que as pessoas cometem. Você faz o primeiro contato, a pessoa mostra o interesse, você manda o link de compra e beleza, fica lá quieto. Ah, tá bom, ela não comprou. Foi triste, né? É, era para ter comprado. Eita, estou triste. Não, velho, você tem que falar. E você tem o melhor motivo, a melhor justificativa para entrar em contato com aquela pessoa que é a promoção vai encerrar. Velho, isso aqui eu criei porque eu tinha esse problema que vocês vão ter aí quando estão começando. Eu mandava o link para a pessoa, a pessoa dizia, vou comprar. E não comprava. E eu ficava, caraca, como é que eu faço essa pessoa comprar? Como é que a pessoa comprava? Eu vou dizer, ó, vai encerrar domingo, tá? E aí, o que é que eu fazia? Eu tinha uma agenda, velho. Eu, vê? Eu tinha uma agenda que eu anotava o nome de cada cliente só para poder retornar nos dias que o cara dizia, velho. Que loucura. Hoje, né, você pode fazer isso num sisteminha, você pode fazer uma planilha, enfim. Ou você pode ir salvando, se você tiver ali o WhatsApp comercial, para poder estar qualificando aqueles leads, né, aqueles possíveis clientes e ir pressionando a galera. Então, é bem importante isso, de verdade. Estou falando para vocês do fundo do meu coração, porque as pessoas, elas querem comprar, mas muitas vezes elas se esquecem. Ela não está com o cartão na hora, vai pedir para alguém, tá? Então, lembra disso. Opa, tudo bom, velho? Vai encerrar domingo. Olha, eu estou passando aqui para te avisar que vai encerrar domingo. Uma outra coisa também, que eu acho bastante interessante, são as desculpas. Como assim, Diego? Vou botar aqui, ó, pulo do gato. Desculpas. Mas, você tem que ter algum motivo para estar falando com a pessoa. Então, por exemplo, você tem diversos materiais aqui da layout. E-book, modelos de projeto, sugestão de aulas. Então, tipo assim, vamos supor que a promoção encerra domingo. Eu falei com o cliente hoje, terça-feira. Velho, ele não comprou amanhã, na quarta? Eu vou mandar o e-book para ele. Olha, velho, eu sei que você não comprou ainda, mas eu consegui aqui o e-book com o Diego, lá da layout e vou te mandar aqui para tu ver. Só. Não diz para o cara que promoção encerra domingo. Ele sabe. Aí, quando eu for, passo um dia, passo o outro, na quinta-feira, tu, opa, tudo bom? Velho, eu consegui pegar aqui um modelo de projeto que os caras usam lá. Vê que bacana. Manda para a pessoa. Aí, o cara, poxa, velho, o cara está trabalhando em função de mim. Poxa, eu preciso comprar. Esse cara está aqui me ajudando. Quando eu for no sábado, velho, olha, passando para te avisar que encerra amanhã. E vou pegar até uma aula aqui para tu começar a ver. Vê como é bacana, vê como é massa o treinamento dos caras. E manda para a pessoa. Então, muita gente vai comprar logo. Claro que vai. Mas essa é uma estratégia que você tem que ter. Onde você traz informações para aquela pessoa para ajudar ela a tomar a decisão. E outro ponto, para lembrar de tomar a decisão. Beleza. Horários que geralmente convertem mais, pessoal. Almoço e noite. Noite muita gente está em casa e é mais fácil poder estar comprando. E almoço não é naquele intervalo. Porém, agora o coronavírus vai estar todo mundo em casa o tempo todo. Então, vai ficar bem mais fácil para você. E na nossa próxima aula, eu vou falar sobre CTA. Call to Action. Chamada para ação. A base de tudo. Espero vocês lá. Valeu.